Gilberto Senger Antunes. Eu entrei no serviço público em 84, então a gente está aí há 34 anos. Tenho muito orgulho de ser funcionário público, me identifico bastante no meu local de trabalho. Apesar de muitas pessoas acharem, terem uma visão distorcida do funcionário público, eu acho que a minha parte e parte de muitos é atender bem essa população e com qualidade. Isso a gente procura fazer. Então eu acho que aí é o retorno maior. É você saber que o público se identifica com a tua proposta e que você atende a todos de uma melhor forma possível. O projeto Andi começou em 97, quando nós percebemos, por trabalhar com um público de 60 anos para cima, um público que por natureza tem problemas de sobrepeso. Tem muito orgulho de fazer esse trabalho. É muito gostoso trabalhar ao ar livre e com o tipo de público que a gente tem, que predomina o pessoal na faixa dos 60 para cima. E ser servidor público ainda, trabalhando num local como esse, de frente para o mar, só pode nos dar maior orgulho da gente estar vestindo essa camisa. Então é bem interessante e estou muito orgulhoso de ser funcionário público e de ter esses anos trabalhados aqui e num local de trabalho que inveja muita gente. Minha própria esposa diz que se ela quisesse, se tivesse um local de trabalhar, ela gostaria de estar trabalhando aqui com a gente, porque é um lugar especial.